Olha ele aí O que você tá fazendo aqui? Tá com meu dinheiro, vagabundo? Não teria aí um álcool de coco Eu preciso repor as energias Não, calorzão Não, não Malandro, eu acho que tu tá afim de morrer Quer que eu te mate agora? Não, mano Eu não Não Isso aí Mas ele é meu mano Ah, ele é meu parceiro Ele traiu todo mundo, porra Te entregou pros federais E fodeu um monte dos meus negócios Esse cara precisa sumir Adoraria dizer que não é pessoal, mas é Os federais, cara Os federais me mandaram matar o Trevi Mas é óbvio que eu não posso matar os dois Federais Steve Haynes, Dave Norton Eu não confio nesses palhaços nem pra trabalhar na minha loja Como telefonei meu, acabo com a carreira dos dois Então Vai escutar um cara que ganha só 50 mil por ano Ou um bilionário Que até o presidente permite fazer várias coisas Ou o terceiro Ser estúpido pra tentar salvar seus mentores E ter toda a porra do estado Querendo te fuder Primeira, segunda ou terceira opção O tempo tá passando E a sua resposta É Cara, quer saber de uma coisa? Vai te fuder Resposta de gênio, amigo De gênio Mas o tempo tá passando Eu? Tenho um triato logo mais Tô treinando pra cacete Bye bye Vai te fuder Como é que você tá, rapaz? Porra, não muito bem, cara A gente precisa conversar num lugar tranquilo Tá bom Me escuta Vamos dar uma saídinha, eu e você A gente se encontra na Rota 68 Perto daquele campo com satélites Longe assim? Tá tudo bem, cara O cara Franklin Trevo Tô ferrado, baitola Eu acho que eu vou ter que apagar o Michael É que? É, baitola O FBI tava querendo que eu apagasse tu E o Devil West tava querendo que eu apagasse o Michael E eu acho que se a gente fizer isso A gente consegue uma folga, tá ligado? Então Pra que você tá me dizendo isso? Por que, mano? Eu ia fazer isso pela gente Eu achei que tu podia Mas eu não posso Você vai trair ele? Eu já tive traidores demais na minha vida Baitola Tu podia pelo menos me agradecer Vocês dois se merecem E aí, Franklin Oi E aí Você parece um pouco agitado A coisa tá séria agora Caramba Opa Peraí Oi, amor Como é que tá? Sério A Tracy Faculdade? A nossa Tracy? Na faculdade mesmo? Isso é piada Amanda É muito bom Certo Mais tarde a gente se fala, tá bom? Isso Eu só preciso resolver uns negócios aqui Tá bom, tchau Eu e a Amanda Bom, ela diz que quer que eu te leve lá pra jantar qualquer dia desses, né? É uma boa ideia Porra Eu não sei o que eu fiz pra conseguir tanta sorte Meus filhos estão de volta Minha mulher Um trabalho que eu amo Porra Eu consegui Nós conseguimos Eu e você, mano Que foi? Eu gosto de tu, mano Cê sabe Eu arrisquei tudo pra salar tua pele O que é isso? Olha, cara A gente sabe que essa porra ainda não acabou Que porra é essa? Você Tá querendo me apagar Você Porra Porra O trilho do trem? Fala sério Tá vendo o trem, idiota Porra Não tem como passar por ali Merda, Michael Pra onde é que cê tá indo? Se ao menos tivesse um jeito, cara Qual é, cara? Vamos acabar com isso Eu e tu Não adianta correr, cara Franklin Você era como um filho pra mim A gente se usou Foi isso que aconteceu Puta merda Isso que eu preciso fazer pra sair dessa, mano Michael, cara Eu tenho que cuidar de mim mesmo Essa é a diferença entre nós dois Eu tava cuidando de você Cara, isso não é verdade Isso tem que acabar aqui, cara Isso tem que acabar aqui, cara Por que tu tá subindo aí? Quem foi que te mandou fazer isso? O Trevor? Você é um idiota Nós dois temos que acabar com ele Vamos lá, eu e você Matar o Trevor Levei você pra minha casa, Franklin Você conheceu minha mulher e meus filhos Qual é, seu merda? Eu que serei tudo que você sabe Nem tudo Eu tava aqui muito antes de você aparecer E voltar aqui depois que você subir É isso que a gente vai ver, seu pau no cu Eu mato você quantas vezes precisar O quanto precisar, porra É mesmo? Pode apostar, seu merda Seu porra Eu fui teu pau mandado Eu podia acordar com aquele dia desse Com o candado de arma na minha cara Seu porra Continua tentando se convencer disso Não vai te fazer sentir melhor Olha bem pro teu passado, mano As pessoas não mudam Você mudou Você Um bandido de merda Que agora vale alguma coisa E vai Apagar O único cara que foi decente com você Não Eu confiei em você Te acolhi Te tratei como família Michael, é melhor ser eu Vai se fuder Você me disse que quando fosse a hora eu saberia Eu sei Foi mal Seu hipócrita Eu devia ter te matado quando invadiu minha casa Cara, foi como você me disse Eu entendo Você não entende nada Eu sou tudo o que você tem Tomou a decisão errada Eu vou te levar comigo Eu vou acabar com você Vai morrer junto comigo Franklin Seu ganancioso de merda Oh porra E aí É o Lamar Desce uma mensagem E aí Lamar Sou eu, mano Só liguei pra saber como é que você tá Queria saber que dava pra gente dar um rolê Cacar tempo desse Cara, eu sei que eu tô enrolado com os bagulhos, mano Mas a parada tá muito louca Só que agora eu resolvi Porra, mano Você sabe como é Às vezes você tá na correria a pé E do nada Suas pernas para E você não sabe mais correr Enfim, mano Me liga, véi A gente é mano Valeu Tchau